Galera, vamos lá. Antes de mostrar aqui o que vocês querem ver, que muitas pessoas estavam me perguntando sobre a boneca do Renato. Tava dando uma olhada aqui no meu quarto, se por acaso vocês não sabem, ele tem muita, mas muita coisa amontoada. Tipo assim, visualmente não tá legal. Pode tipo assim, tá com um monte de boneca, ser um quarto muito assustador, mas visualmente não tá legal. Então o que eu vou fazer? Em breve, em breve, no próximo ano eu acredito já aqui, eu vou tá reformando essa área desse quarto. Eu vou tá, esse Slender aqui não vai existir. Eu não vou dar spoiler do que esse Slender vai ser, mas vai ser uma parada muito tenebrosa. Eu vou, eu vou meio que reformar esse quarto. Então quando eu entrei hoje de manhã aqui, eu tava olhando e falando, mano, o que tá nesse quarto que provavelmente vai sumir daqui? Eu fui analisando, não que a boneca do Renato Garcia vai sumir aqui do quarto, mas eu tava dando uma olhada em tudo que eu tinha aqui no quarto. E eu fui olhar a boneca do Renato. E mano, eu me surpreendi, porque faz, acredito que faz uns cinco meses, me corrija se eu estiver errado, que eu não dou uma atenção pra essa boneca. E aí eu tava aqui mexendo, vendo aqui as coisas aqui, e eu me deparei como que a boneca do Renato tá, pessoal. Olha isso aqui. Eu não sei se vocês já chegaram a ver como que era ela antes de tá aqui, mas eu vou colocar alguns vídeos aqui do próprio do Renato, mano. E ela tá praticamente, pessoal, se desmanchando, vamos dizer assim. A proteção, a última proteção que eu fiz, ela deu certo. Aparentemente, tipo, não teve mais nenhuma rachadura, nem nada, mas tá criando muito fungo. E eu acredito por conta disso, ela tá se desmanchando, pessoal. Então, teoricamente, parando pra pensar, ela tá parando de existir. Então, em breve, eu acredito que ela vai virar pó. Ela vai se desmanchar. Ah, eu trouxe ela pra cá aqui pra vocês conseguirem enxergar um pouco melhor. Mas, praticamente, pessoal, a boneca virou outra boneca, pessoal. Ela tá irreconhecível. Vou tentar colocar aqui uma luz aqui pra vocês conseguirem enxergar. Mas, ó, ela tá... Ela mudou pra caramba, tá ligado? Ela tem uns fungos verdes. Ela tá com... Até com uns cristalzinhos, tá ligado? Parece que, tipo assim, tem vidro ao redor dela. Não sei se quando quebrou da última vez eu limpei. Eu acredito que sim. Mas, é... Ela tá muito, muito, muito diferente, pessoal, da boneca que eu recebi. Eu recebi do Renato. Eu não sei se é o tempo que tá desgastando ela. Eu não sei realmente o que que dá pra fazer. Mas a única coisa que eu sei, ó, ali no pescoço dela aqui, onde eu vou colocar ali, ó, a luz aqui, ó. Já tá com uma parada branca, tá ligado? Ela tá realmente muito, muito esquisita. E eu não sei o que que eu vou fazer com ela, tá ligado? Eu, provavelmente, eu vou colocar algumas prateleiras, eu vou fazer alguma coisa aqui pra economizar um pouco mais de espaço. Porque o quarto é muito legal, o quarto é muito, tipo, eu até abri aqui justamente pra não passar nenhum medo pra vocês. Justamente pra, tipo, mostrar a realidade do quarto, tá ligado? O quarto tá calmo, o quarto tá tranquilo. Só que, focando aqui na boneca do Renato, eu não sei o que eu posso mais fazer com ela. Eu não sei se eu descarto, eu não sei se eu envio pra ele novamente. Enviar ela, não sei se é uma opção, porque ele me pediu, ele falou, ó, clone, você, por favor, cara, cuida dessa boneca, porque tá trazendo mal, tá sendo algo que tá me prejudicando. Então, se você puder dar um jeito nela, eu vou agradecer. Foi o que eu fiz, pessoal. Essa boneca, ela escapou, acho que umas três vezes. Três vezes eu falei que eu ia conseguir, não eu consegui, mas na quarta vez, eu fui lá, ó, tá intacto, tá intacto, nada mexeu nela. Só que, inclusive, aqui atrás, ó, ela tá, ela tá meio que... Olha, como se ela estivesse suando, véi. Como se ela realmente estivesse suando, respirando, olha aqui, ó. Olha aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Caralho, véi, eu não tinha visto isso, mano, que esquisito, véi. Ó, pessoal, eu tava vendo aqui no meu celular aqui, a última vez que eu fiz algum vídeo com a boneca do Renato foi há quatro meses atrás. E ela tava tranquila, tipo, ela não tava com essas coisas, tipo, como se ela estivesse respirando, sabe? Tipo, era pra ter saído, mesmo que ela estivesse um pouquinho molhada pela água benta, tipo assim, já se passaram quatro meses, então a água era pra ter evaporado, pelo menos, tá ligado? Eu não sei porque tem essas águas aqui, eu não sei se foi por conta da água benta que eu coloquei, mas é... tá tudo borrado desse lado. Desse outro lado, ela não tá... Olha aqui, olha que esquisito. Então, tipo, eu acredito que talvez possa ter sido da água benta, quero acreditar, na verdade, que o mais esquisito é porque que ela tá assim, mano. Como, tipo, tudo bem essa parte das águas, mas ela tem umas outras coisas como se fosse respirando, meio que um bafo, sabe? Tipo, não sei se vocês vão conseguir ver, vou tentar chegar bem próximo aqui. Mas, ó, além da água, ela tem como se fosse uma respiração, sabe? Tipo, cara, que esquisito, velho. Nossa senhora, mano. Não tinha visto essa parte não, né? Aqui do lado aqui também. Nossa, a cabeça dela tá bem zoada, velho. Bem zoada, velho. Esse outro lado já não tem nada. O problema mesmo é nas costas. Ai, daqui a pouco essa porra se mexe, velho. Deus me livre, velho. Imagina, velho. Deus me livre, velho. Deus me livre. Mas, galera, o quanto que eu quero chegar é... A boneca do Renato, ela tá aqui, só que ela tá bem esquisita em relação a isso. Tipo, em relação ao tempo, que eu acho que deve ser normal. Em relação a essa respiração, essas águazinhas nas costas dela ali. E a cor dela. A cor dela tá verde. Cara, o que que é isso? Eu acabei de ver. Vou tentar dar um zoom aqui. Olha ali. Na orelha dela. Na orelha dela. O que que é aquilo ali, velho? Vocês estão conseguindo ver? Nossa, parece um bicho, velho. Será que tá criando um bicho? O que que é isso, velho? Mas ela tá... Eu vou tentar dar um... Mostrar ela. Mas ela tá branca ali. E ela tá com... Mano, a cor dela tá diferente, velho. A cor dela tá muito diferente. E eu definitivamente não sei, tipo... O porquê disso. Talvez por ela tá toda, tipo, fechada. Não sei se isso tem... Se isso influencia alguma coisa. Mas fato é. Ela tá mudando. Ela tá mudando. Ela tá ficando bem esquisita. Eu não sei o que que pode acontecer. O que que, tipo... Vai acontecer. Mas a proteção que eu fiz. Do vidro dela. A proteção... É... O primeiro vidro dela. Que tem dois vidros aqui dentro dela. Tem o aquário por fora. Tem a proteção dela. Tem a madeira. E tem o vidro por fora. Então ela tá muito bem protegida. Então acho que foi um dos principais motivos. Que também ela ainda não saiu. Ou não quebrou o vidro, né? Tipo... Mas... Aqui ó. Aqui embaixo também. Como eu falei pra vocês. O lodo. Olha ali, velho. Olha que coisa... Essa senhora, mano. Tá. Eu não sei mais o que fazer. Eu queria a ajuda de vocês em algumas coisas. A primeira. O que que eu posso colocar aqui no quarto? O que que eu posso mudar aqui no quarto? Porque... Próximo ano eu vou fazer... Não vou fazer uma reforma. Mas eu vou organizar as coisas pra ficar um pouco mais... Mais... Mais espaçoso. Pra eu conseguir trazer mais coisas aqui no próximo ano também, tá? Outra coisa. O que que eu faço com a boneca do Renato Garcia? Eu deixo ela aqui. Eu queimo. Eu dou um fim nela. Devolver ou não vou devolver? Porque... Isso é óbvio. Ele pediu pra... Pra... Eu cuidar dela. Tipo... Porque tava fazendo mal pra ele. Então eu não vou devolver. Então temos duas opções. Eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários. A primeira. A da boneca. O que que a gente faz? Deixa ela no quarto. E vê o que que vai acontecer nos próximos meses com ela. Ou eu simplesmente eu descarto. Porque muita coisa aqui no quarto eu vou descartar. Eu vou jogar fora. Eu vou deixar só os itens mesmos que... Eu acredito que tenha alguma coisa. Eu vou fazer um vídeo depois futuramente... É... Falando sobre isso. Mas o assunto não é o quarto agora. O assunto é a boneca. Então deixo... Jogo ela fora. Deixo de algum jeito que... É... Não vai fazer mal pra ninguém. Ou eu deixo ela aqui no quarto. E vejo o que que vai acontecer nos próximos meses. Eu desde hoje não sei. Mano... Pessoalmente essa boneca ela é bizarra, mano. Pessoalmente, velho. Isso aqui, velho. Não passa tanto medo. Pelo menos no vídeo. Mas pessoalmente, mano... Ela dá um cagaço, tá ligado, velho? Bem esquisito. Mas enfim. Vou ficando por aqui. Clica no botão de gostei. Se inscreve no canal. É muito, mas muito importante essa avaliação de vocês. Vocês cliquem no botão de gostei. É isso. Vocês ouviram esse barulho, mano? Vocês ouviram esse barulho, velho? Tá louco, filho? Tá louco, filho? Tá louco, filho? Tá louco, filho? Tá louco. Obrigado.